Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do Lado de Cá, e hoje nós vamos falar sobre preços de carros nos Estados Unidos. Mas não aqueles preços de carros absurdos que fogem da realidade do imigrante, não. Uns preços de carros mais acessíveis que quando o imigrante chega aqui, ele tem condições de comprar. Eu até pensei em pegar minha câmera e levar para estacionamento e mostrar para vocês os carros, o que o carro tem e quanto o carro custa. Mas eu acho muito mais interessante se eu conseguir mostrar para vocês como que eu checo o preço de carro na internet e o que eu faço para poder coletar o máximo de informações possíveis para poder negociar com o vendedor na hora de comprar meu carro. Então, se você tem planos em vir para os Estados Unidos e está pensando em comprar um carro quando você chegar aqui, esse vídeo é para você. Vamos começar falando de milhagem. Muita gente me pergunta o que é uma milhagem boa, Fábio? Bom, de acordo com o site de concessionária, um jeito fácil de você calcular o que é uma milhagem boa para um carro é você considerar umas 12 mil milhas por ano. Ou seja, um carro com 10 anos teria que ter no máximo 120 mil milhas para ser considerado um carro com boa milhagem. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês dois sites. O primeiro é o CarGurus. CarGurus é um site que você coloca as especificações do carro usado ou novo, né? Você vai colocar as especificações do carro e o seu CEP. E esse site vai procurar carros à venda de acordo com as suas especificações na sua região. O segundo site é o Kelly Blue Books. Esse site é um site que avalia, de acordo com as informações que você passa do carro, ele avalia o valor de mercado mínimo e máximo daquele carro, de acordo com o modelo, milhagem e tudo mais. Então, eu vou fazer duas simulações e depois vocês vão fazer as suas próprias simulações para saber quanto você precisa trazer para comprar um carro aqui, de acordo com o seu gosto. Vamos começar. Eu vou começar com um Honda Civic 2000, tá? Eu vou fazer duas simulações. Então, eu vou pegar... Já está marcado o Honda aqui. Eu vou escolher Civic aqui. O meu CEP é o 11726. Eu vou deixar. E eu vou deixar vocês saberem porque eu estou mudando. Então, 11726, 50 mil milhas. Aqui do lado esquerdo, eu vou colocar o ano de 2000 e... 2000. Um Honda Civic 2000 está chegando agora. Você não vai querer um carro de luxo, né? Você não vai querer um carro zero, né? Do ano de 2000 até 2002. Vamos ver quanto que está um Honda Civic 2000 até 2002. Um Honda Civic 2000 sai por 1.500 dólares. Honda Civic 2000, 1.500 dólares. Aqui está o preço, ó. 1.500. Esse carro... Deixa eu voltar lá. Esse carro tem 138 mil milhas. Lembra que eu falei? 12 mil milhas por ano. Esse carro aqui, ele é de 2 mil, então ele tem 16 anos no mínimo. 12 mil milhas por ano. Esse carro está com uma milhagem razoável, tá? Ele não é uma milhagem ótima. É uma milhagem razoável. Daí, se eu clicar no carro, eu vou ver aqui mais fotos do carro. Ele está com a pintura feia, né? Mas, para quem está chegando agora, é um carro que funciona. Leva do ponto A para o ponto B. Lembra que eu falei? Leva do ponto A para o ponto B. Isso que é o importante. Eu acho que o problema dele... Dentro, parece que ele está... Não tem nenhum rasgo no banco. Parece que a direção está um pouquinho velha, mas dá para o gasto. Daí aparece aqui o número do telefone do dealer, como que chama? Da concessionária. E você pode mandar uma mensagem, colocar o seu nome aqui, preencher tudo, colocar o seu telefone e clicar Send Message. E a concessionária vai entrar em contato com você, tá? Se você estiver interessado nesse carro. Agora, você não pode estar interessado baseado só no que você está vendo aqui. Então, vamos ver se esse carro cai dentro das especificações do preço de mercado. Então, ele é um Honda Civic 2000. Eu vou aqui no Kelly Blue Books. E o que eu faço? Eu vou procurar o preço de carros novos e usados. Aqui do lado esquerdo está Price New Used Car. E o site do Kelly Blue Books é kbb.com. Daí aqui eu vou colocar que eu quero um carro usado. O ano é 2000. Deixa eu ver aqui. 2000. Make é Honda. Model é Civic. Vamos ver qual que é o preço de mercado. Aquele lá é um sedã. É um sedã, né? Ou é um coupe? Deixa eu ver. O coupe, né? Que vocês falam no brasileiro. Sedã quatro portas. Então, vou colocar um sedã aqui. Quatro portas. Vamos fingir que o que lá também é um LX. Eu estou comprando de uma concessionária. Tá? Então, buy from a dealer. Significa comprar de uma concessionária. Buy from a private party. É se você estivesse comprando de uma pessoa. Individual. Vamos ver o preço desse carro. 2000 Honda Civic. O preço de mercado desse carro é entre 2641 e 3458. Seria em ótimas condições, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa margem é em ótimas condições. Se o carro tiver... Porque a gente viu que aquele carro lá estava com a pintura meia ferrada. Estava com a direção ferrada. Então, conforme vai diminuindo a qualidade do carro, vai diminuindo o preço. Então, o mínimo que um carro em boas condições nesse ano 2000 Honda Civic tem que ser vendido, pode ser vendido, é 1735 e o máximo é 3546. Daí, você pode negociar. Daí, você pode negociar. É aí que você negocia. Você sabe qual é o valor de mercado. Você sabe o mínimo do mínimo que o cara vai vender e o máximo que o cara vai conseguir arrancar de você. Daí, você vem aqui. Esse daqui está 1500. Ele está em uma qualidade ruim. Não tem como trocar a qualidade aqui, mas... Vamos ver se eu colocar buy from a private party, se dá pra trocar. Aqui, good condition, fair condition. Porque aquele lá ele está mais ou menos, né? O mínimo desse carro aqui em fair condition, se eu for comprar de uma pessoa, ele está 1644. Então, aquele carro lá está num valor bem bom. Então, aquele carro lá seria uma boa compra pra você que está chegando. Uma outra simulação que eu quero fazer aqui é o Corolla. Que no Brasil é um carro bem popular, né? Então, vamos lá. O Corolla... Quem que faz o Corolla? Ele é o... É a Toyota, né? Toyota. Então, tá. Vamos ver. All makes Toyota. Toyota Corolla. Corolla. Qual é o ano? Vamos pegar um Corolla batidão. Mil novecentos e aí... Mil novecentos e noventa, vai. Mil novecentos e noventa. Aquele bem batido, mano. Vamos procurar um Corolla. Existe Corolla em 1990? Mil novecentos e noventa e seis é o mais antigo que a gente acha aqui, né? Então, ele sai novecentos e noventa e nove dólares. Um Corolla, mil novecentos e noventa e seis, novecentos e noventa e nove dólares, tá? Vamos ver se o Kelly Blue Books acha que esse é um preço bom ou não. Então, a gente vai aqui no Kelly Blue Books, tá? Eu vou pegar aqui a New Used Car, pra ver o preço de carro. Car Values, New Used Car. Aqui, ao invés de New, eu vou colocar Used. Aqui eu cliquei no lugar errado. Used. O ano, ele é... Qual que é o ano que eu peguei aqui? Noventa e seis? É noventa e seis. Mil novecentos e noventa e seis. Então, no ano aqui, eu vou pegar noventa e seis. Mil novecentos e noventa e seis. Make Toyota. Model Corolla. Ou Corolla. Click Next. Ele é um sedã, né? Esse aqui a gente viu aqui. Vamos ver se é um sedã. Faz as outras fotos dele. É um sedã. Ah, tem uma roda preta e uma roda branca. Tá, um sedã preto. Então, ele é sedã. Também nem precisava, né? Tinha sedã e wagon ali. O bagão, o furgão. Sedã quatro portas. O trem tá passando de novo. Daí, eu vou pegar aqui o preço. Vamos ver qual que é o preço. Right by from a dealer. Vamos começar com o preço de concessionário. Mil novecentos e noventa e seis. Toda hora Corolla. É, é, é. Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Cadê, caramba? O mínimo que eu consigo negociar pra esse carro é entre oitocentos e oitenta e sete dólares e o máximo é dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro. Então, eu posso chegar no dealer, que ele tá pedindo novecentos e noventa e nove, né? Novecentos e noventa e nove que ele tá pedindo? Novecentos e noventa e nove. Chegar pra ele, eu consigo negociar até uns oitocentos e oitenta e sete dólares. Vai ser difícil, porque os caras são treinados pra vender. Mas você consegue negociar. Vou fazer uma simulação de um Jetta, de um Volkswagen, Volkswagen Jetta. Então, vou fazer aqui uma simulação. Allmakes é um Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Como que fala em português? Não sei. Jetta, Jetta, Jetta. Qual o ano? Vamos pegar um Jetta 2005. Já tinha um Jetta em 2005? Tá vendo que eu tô por fora, né? Vou procurar aqui. 2004. Um Volkswagen Jetta 2004, dois mil oitocentos e noventa e cinco dólares. Que não tá caro, tá? Vamos olhar esse de dois mil oitocentos e noventa e cinco aqui. Um Jetta prata. Bonitão. Parece que tá inteiraço o carro. Ó, banco de couro. Aqui tá falando... Vamos ver quantas milhas tem esse carro. Acho que tava na página anterior. Não. Ah, não. Ele fala que tinha 21 milhas. Ele fala, pô, esse carro tá novo. Ah, 102 mil milhas. E esse carro tem o quê? 12 anos de idade? 102 mil milhas. Tá bom. Tá bom de milhagem. Ah, vamos procurar um Ford Mustang. Porque é o que eu gosto. É o Ford Mustang. Cadê o Ford Mustang? Ford. Cadê o Mustang? Ford Mustang. Vamos pegar um ano 2004. 2004. 2004. Ford Mustang 2003. Olha esse daqui. Esse amarelo 2003. 4.500 dólares. Tá? Ele tem 126 mil milhas. Ele tá 2003. Ele tem 13 anos de idade. 13 anos de idade. E... Então ele tá com uma milhagem legal também. Ele não tá com uma milhagem ótima, né? Passou de 100 mil milhas, ele já começa a ser considerado... Um carro com alta milhagem. Mas considerando a idade dele com o tanto de milhagem que ele tem, é uma milhagem boa. Geralmente as pessoas compram Mustang aqui e elas deixam dentro da garagem. Só sai de vez em quando porque é um carro que consome muito combustível. Então não é um carro que roda muito. A gente... A gente. Eu falo a gente porque eu tinha um Mustang. As pessoas compram aqui pra deixar dentro da garagem. É... Pra se mostrar, né? Vamos ver o New Beetle. O New Beetle da Volkswagen também. Vamos ver o New Beetle. Volkswagen. Volkswagen New Beetle. Beetle. Que ano? Ahm... Tem 2006? Vou pegar um 2006 aqui. Volkswagen New Beetle 2006. Beetle, né? New Beetle. Beetle 2006. Ahm... Volkswagen Beetle... 2005. 3.500 dólares. Olha, tá um preço legal. E tá falando que ele tá 1.651 dólares abaixo da média. Um 2007 por 3.500 dólares também. Olha só. Dois anos mais novo que esse. E tá quase o mesmo preço. Um 2005 aqui por 3.000 dólares. E esse daqui é conversível. Conversível? Fala em português? Aquele que abre a capinha? Abre o teto? Mas, por que que esse daqui ele tá como Fair e esses dois tá como Great Deals? Esse daqui tá com ótimos negócios e esse daqui tá com um negócio justo. Por causa da milhagem. Olha só. Esse daqui é 3.500 dólares. Ele tem só 90 mil milhas. Tá? E ele é 2005. Então ele tem 11 anos. Esse daqui é 2007. Então ele tem tipo 9 anos. E ele tem 109 mil milhas. Ele já tem uma milhagem mais alta. E olha esse. Esse é 2005. Ele tá 3 mil dólares. Ele tá mais barato que esses dois aqui. Só que olha a milhagem dele. Ele tá... Não sei se dá pra ver aqui porque fechou o negócio. 157 mil milhas. Então ele tá com uma milhagem bem alta. Ele é conversível, tá? Mas ele tá com uma milhagem bem alta. Tá? Então é assim que você vê. Um outro negócio que você pode ver também, que você pode fazer, é procurar por preço. Então, se eu vier aqui por preço e eu falar quanto que eu quero pagar... Então vamos supor, eu vou colocar de 2001 a 2007 e eu quero pagar no máximo mil dólares. Vamos ver. De mil... É, vou pegar mil dólares, vai. Ih, não tem como. Escolher qualquer preço até mil dólares. Milhagem máxima, eu quero, vamos supor, 150 mil milhas. Surge. Então tá. Olha o que eu achei aqui, ó. 850 dólares. Um Acura. Um Acura. Não sei. Acho que é Acura que fala no Brasil, né? 2001. 850 dólares. 104 mil milhas. Qual é o ano dele? 2001, então, ele tá com uma milhagem boa. Vamos ver a qualidade do carro. As fotos aqui. Parece que ele tá com uma pintura legal. Não tá escrito que ele tem nenhum damage. Ele é banco de couro por dentro. Parece que é banco de couro. Ah, tem um enferrujado aqui. Uma cor, uma cor meio bosta, né? Mas tá bom. Motor limpinho. 850 dólares esse carro. Vamos ver um carro até 2 mil dólares. Tem como? Cadê o bike price? Até 2 mil. Vamos ver se eu consigo alguma coisa melhor. Então, é lógico, os dois primeiros lá. Um Mitsubishi, 2003, 1995 dólares. Com 73 mil milhas. Um Ford Taurus, 1500 dólares. Com 150 mil milhas. Ele é 2004, então ele tem 12 anos. Com 150 mil milhas. É uma milhagem razoável. Você como imigrante, você não tem documentação suficiente para poder comprar um carro numa concessionária aqui. Não em todos os estados. Eu acho que na Flórida você consegue. E eu acho que em Maryland, eu não tenho certeza, você provavelmente consegue também. Então, você vai precisar ir em um desses estados para poder comprar um carro só com passaporte. Não precisa de carteira de motorista. Então, você vai nesses lugares e você compra o seu carro. Só que tem um problema. Como eles estão te fazendo com favor, que eles estão te vendendo sem a carteira de motorista, eles vão te cobrar um pouquinho a mais. Então, existe aquele give and take, né? Existe aquele jeitinho brasileiro. Você está pagando pelo jeitinho brasileiro, né? Você está pagando por aquele favor. E se você contratar uma assessoria, o cara que está fazendo assessoria, ele também ganha na venda do carro. Então, é normal que o dealer, que a concessionária vá cobrar um pouquinho a mais de você, porque ele repassa um valor para o cara da assessoria também. Então, eu acho que você... 999 dólares ali é o preço de um carro de mercado, mas vai ser difícil você sozinho conseguir comprar um carro por 999 dólares. O que vai acontecer? Você vai provavelmente contratar uma assessoria, esse cara vai te levar numa concessionária, a concessionária vai te cobrar um pouquinho a mais, porque ela está te vendendo sem carteira de motorista e vai te cobrar um pouquinho a mais, em cima daquele a mais, porque ela está te vendendo através de uma assessoria, para ela poder repassar para a assessoria. Então, vai sair um pouquinho a mais do que sairia se você comprasse como um cidadão americano que entra numa concessionária e fala, eu quero um Corolla 1999? Não, 2000? O que que é? 96. Então, é isso aí, galera. Eu só queria mostrar para vocês esses dois sites que eu uso para poder ver preço de carro, explicar para vocês que pode ser que você vai pagar um pouquinho a mais do que você vai encontrar nesse site, porque você é um imigrante sem carteira de motorista, comprando um carro só com passaporte e talvez usando uma assessoria. Eu quero saber de você quanto que um carro desse custaria na sua cidade. Eu quero que você coloque nos comentários aqui embaixo quanto que um carro desse custaria na sua cidade. Até o próximo vídeo. Tchau!